Boa noite, meu povo e minha pova! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus! Gente, sabe o que eu estou tomando agora à noite? Suco de tamarino, ou quer dizer, o chá do tamarino, com a polpa do tamarino, é ótima para pressar os olhos. A pressão dos meus olhos estava muito tacada, 1 grau, nenhum olho estava 19, na outra estava 17, e o médico disse que é muito perigoso, pressa uns olhos altos. Então, minha cunhada me indicou que ela viu na internet a folha do tamarino, com a polpa do tamarino, freve lá, faz e bota em uma garrafa, eu tomo por 5 dias, porque eu tomo uma xícara toda noite, no caso eu tomo no copo, né? Eu já estou na quinta garrafa, mas a primeira garrafa que eu tomei, eu senti melhoras. E graças a Deus por isso, né? E eu creio em Deus, que eu já gastei muito dinheiro com minhas vistas, mas eu creio em Deus, que Deus vai me curar pelos milagres do Espírito Santo de Deus. Eu não espero tanto em remédio, assim, em remédio farmácia, que eu já gastei muito, mas eu espero nos milagres de Deus na minha vida. Eu creio que um dia Jesus vai me curar, vai me dar condições de eu gravar meus vídeos do jeito que eu quero, de voltar a ler a Bíblia, que há quase 5 anos que eu não leio, de voltar a minha rotina, tudo que eu fazia, que eu sou dependente das minhas vistas pra muitas coisas, sem nossa visão, que é muito difícil pra levar a vida em frente, mas com Deus na frente, nada é impossível. E eu creio que Deus vai realizar o meu sonho no tempo certo, na hora certa. Deus vai dizer, basta, chegou o teu milagre com a tua vez, e eu vou só determinar a minha vitória em nome de Jesus, porque eu creio que o mesmo Deus do passado é o Deus presente, e o milagre já está feito, só que só basta ser o tempo de Deus, que não é meu tempo. E eu creio que na hora certa, no momento certo, ele vai me conceder esse milagre. Por enquanto, ele só vai me fortalecendo para que eu possa levar a palavra dele, dar testemunho, e me fortalecer mais ainda, porque as provações, ela vem, não é pra que nós caia, é pra que nós viemos crescer na vida espiritual. Então, Deus abençoe a todos, não dá muito gravado esse vídeo, mas foi de coração, e assim vai, né? Graças a Deus por tudo. Amém, gente? Amém, gente? Então, tirar aqui, tá complicado.